Boa, Danos. Cara, tu estressa a pessoa pra cacete antes de começar o vídeo. Aí o pessoal acha que eu tô muito nervoso. Mas o pessoal não sabe o que acontece por trás dos bastidores, entendeu, velho? Tu tá falando muito, cara. Tu que tá falando demora pra apresentar. Não, fica lindo, velho, que me deixa um pouco mais transtornado ainda, Rafinha. Eu tô quase espumando de raiva. Quando tu for ligar... Não, 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 já... Por que você vai ligar a câmera pra gente não ter o mesmo problema de discussão que o pessoal regando que a gente tá discutindo em mais uns vídeos, velho? Eu já liguei a câmera, tá? Já ligou? Sim. Só me salva, rapaz de raiva. Tranquilidade no bagulho. Como vocês puderam ver no primeiro vídeo, vou deixar aqui na descrição. Muita coisa aconteceu, certo, Rafinha? Já passou muita coisa nessa mesa. A mesa já tá praticamente... A gente mostrou no último vídeo essas pipas aqui. Aí, ó. Isso daí. Um pouco do que tá lá no canto. Aí, ó. Quem não assistiu, vai tá o link aí na descrição. É isso. É o bicho. Só que agora a gente deixou pra segunda parte a polêmica e... O que temos de mais interessante. Mais gostosinho, Rafinha. Vem pra segunda parte. Então, o que que vamos fazer, Rafinha? Já começa, meu amigo. Essa daqui pra mim... Começa com a importada? Essa pra mim... Ninguém tem no Brasil. São poucos. Desculpa. Desculpa, mas mostrado em vídeo. Isso daqui é uma relíquia. Mais uma relíquia do Belote. Essa pipa aqui, Rafinha, deve ter mais ou menos também uns 10 anos aí, tá? Vou filmar aqui, Bruninho, um pouquinho mais próximo. Filma a vareta. Filma só. Ah, rapaz, já tá vendo essa... Parece uma sujeira, né? Ela marcada. Tá, né? Vocês queimam a vareta, certo, Bruninho? Joga na fogueira. Eles passam a vareta na fogueira... Pra dar até uma secada. Pra secar, até ela ficar durinha. Aqui no Brasil, Rafinha, o pessoal coloca diesel e gasolina nas varetas, ok? Certo. Muita gente, os vendedores de pipa aí... Nem todos, mas alguns fazem. É, pega a vareta sequinha, molha ela no diesel, embebeda e deixa secar. Pra ela ficar um pouco mais rígida, entendeu? E eles lá não, filho. Eles quem, Bruninho? Que o senhor não falou de onde é a pipa, tá? Aí que tá, Rafinha. Não, não, onde que é? Essa é do Paquistão, cara. Do Paquistão, rapaziada. Do Paquistão. Eles do Paquistão. Tem o carimbo, tá? Quem não acreditar, deixa eu tentar filmar aqui, Bruninho. Tem aqui, já achei, já. Eu já achei. O carimbo tá ao contrário. Ah, tá. Ou não? Tá aqui, peraí. Tá mais... Eles botam tudo ao contrário das pipas, tá? Você viu isso? Só pra na parte de trás. Deixa eu ver se eu... Aí, ó. Tá ruim de ler. Mas dá pra ver o telefone e tudo, ó. Ah, deixa eu colher. Eu sei ler como é... Indonesiano, não é que se fala, né? Deve ser quase que um árabe, né, velho? É. Fizerem uma homenagem ao Brasil, com a bandeirinha do Brasil ali, né, Bruninho? Mas é do Paquistão. O que acontece, velho? Quando eu recebi essa pipa, realmente... Eu tava lá no Belote, a gente percebeu uma coisa engraçada nela. Parece que ela tá ao contrário. Como assim? Olha só. Veja, bem. Olha a parte do frente, certo? Aham. A parte de trás, gente, tá mais bonita? Ah, sim. Eles inverteram a... Acho que eles inverteram a ordem da pipa, velho. Deixa eu mostrar uma coisa, Bruninho. Repara que a vareta de enverga dela não é um arco igual as raias do Brasil, né? Boa, Rafinha. Ela tem uma ondulação maior nas pontas, na extremidade, ó. É, ó. Bem diferente. Embaixo, tá vendo essa... Esse negocinho parece um... Um rabo de peixe. Rabo de peixe. Parece que é uma seda mole, certo? Isso. Mas não é. Tem um bambuzinho aqui, ó. Olha lá, olha lá. Dá pra ver, dá pra ver aqui, ó. Ó. É duro, ó. Aí, ó. Olha que interessante. Tá goideira mesmo, né, Rafinha? Isso daqui, mano? Isso aqui não é seda, não, tá? Isso é um papel muito duro. É um papel duro. Aí o cara vê, né, Bruninho? Pô, no Paquistão, os caras estão meio... Acho que não estão muito evoluídos, não. As pipas devem ser lentas. Se engana. Isso é um míssil, tá? Em breve, a gente vai estar tentando mandar o Bruninho lá pro Paquistão pra fazer uns vídeos de relo. Sério. Sabe? Quem sabe? É, nunca sei sabe, pô. Vamos fazer uma... Levar um colete à prova de balas? Também tem que levar. Não, Rafinha. Aqui é Rio de Janeiro, pô. Não, não. Mas é em Carioca, rapaz. Os caras respeitam em qualquer lugar, filhão. Carioca tem vez em qualquer lugar. Vai chegar no Paquistonão, os caras vão saber que é Carioca, Rafinha. Os caras já vão chegar. Vai botar arma na nossa mão mesmo. Puta merda. Aqui é Rio de Janeiro, Rafinha. O que é isso, velho? Então, mano, vou fazer um apelo. Alô você que tem uma companhia aérea, você que quer uma divulgação máxima num canal falido, certo, Rafinha? Tem que falar a verdade. Aceito viagem pra... Quanto que você quer primeiro? No Paquistão. Paquistão. Você que quer colocar uma pessoa no Paquistão, você que detesta aquela pessoa, quer mandar ela pro Paquistão, eu estou disposto a ir no Paquistão. É bom. Você que quer ver a minha morte, mande-me ir pro Paquistão. Se fizer ela, se pagar a viagem, eu vou mear, pô. Com certeza. Tem coragem, não, Rafinha. Não tem, não tem. Pô, cara, soltar uma pipa com a tal cara lá. Ou voar também, né? Não, faça amizade. Se vou ver ela, nem volto, filho. Meni, mas o vídeo era sobre várias pipas, cara. Vamos outro. Caraca, velho. Tu fala tanto, velho, que ninguém aguenta. Ah, mas tu tá feliz com... Pô, não, gostei muito dessa pipa. Vamos comer. Caraca. Essa parte aqui, velho, é a parte que eu misturei um pouco das pipas do Rastafari. Porque a rapaziada não sabe, mas o Rastafari faz todas as pipas e manda pra gente. E a gente vai guardando aqui. Isso daqui é só inversão. Isso daqui nunca foi mostrado em canal nenhum, Rafinha. Olha isso daqui. Olha a pipa-bala do Rastafari. A parte de trás, mostra aí. Olha a parte de trás. Olha o peso da pipa. Caraca. Eu não vou rir porque tem surpreendido todas as pipas dele, tá? Eu tô rindo, mas a rapaziada sabe que eu não tô rindo de deboche. Mas assim, é engraçado, Rafinha. Eu tô rindo porque ele não faz isso olhando na internet porque ele não tem acesso à internet. É, ele sai da cabeça dele, velho. Ele faz isso da cabeça dele, velho. Aí eu acho que... Eu tô rindo, mas assim... Eu tenho a cabeça e eu fico pensando... Cara, como é que o cara sonha com isso aqui, rapaz? Olha só. Isso aqui eu nunca vi, velho. Quantas varietas tem aqui, Rafinha? Pô, um, dois, três. Cinco? Um X e mais duas. Cinco e quarenta, pô? É. Olha aí. Olha agora essa daqui, Rafinha. Que isso? Esse é o Sputnik do Rastafari. Ah, esse já tá bonitinho, pô. Olha só. Esse tá legalzinho. Bem bonitinho, meu. Bem feito, né? Esse tá bem feitinho. Rapaziada, pode se ligar também no seguinte, Rafinha. Olha o tamanho da emenda que o Rastafari. É, do Rastafari. Ele utiliza a emenda mais grossinha por... É técnica, é técnica. Tem medo de estourar. Chama técnica, Bruninho. E ele não faz com cola que a gente tá acostumado. Todas as pipas do Rastafari... E outro detalhe, Bruninho. ...fola de trigo. Sim. Quem quiser comprar uma pipa dessa, como é que faz, Bruninho? A pipa dessa, rapaziada, está disponível no Facebook. Vou deixar uma postagem dela por apenas cinquenta e oito reais. O Rastafari não vende as pipas. Mas eu tô vendendo pra ele. Tá precisando de grana, né, filho? Então, rapaziada, essas pipas aqui, se você quer comprar, não se vende. Rastafari faz essas pipas e presenteia a galera... Presenteia. Não só a gente, mas se o Rastafari tiver com uma pipa na mão, ele dá pras crianças no bairro. Isso é verdade. Sai de casa, ele passeia com quinze pipas na bolsa e dá pra tudo mais. Bruninho, vamos agitar um pouquinho porque tem muita coisa aí, velho. Vai passar a pipa... Mais uma joia Rastafari aqui, eu vou deixar que... Aí essa do Pipa Combate, hein? Essa daqui, meu amigo. É dos irmãos Charada. Esse eu tenho certeza que eu... A galera já vai reconhecer, já é de cara, tem pipa dele no jogo. Só pelo molde desses caras, eu já reconheço a pipa deles. Tem essa vareta envergada estilo charutão, né, Bruninho? Rio de Janeiro, tesadão, ó. A biqueira. Ó o rabiolinho, enfim. A rabiola é bem tradicional deles também, tá, Bruninho? Não, não. Isso aqui não é cabelo de anjo. É mais fino, mais fino. Isso aqui é... Mano... Não dá nem pra... Eu não sei nem o que dizer. Não dá nem como saber como é que... Eu acho que seria um cabelinho de anjo, mas ainda mais... É cabelo de anjo, é cabelo de anjo recém-nascido, entendeu? Pô, mas é muito fininho. Eu acho que nasceu tem três meses de anjo. Não sei nem como... Eu não consigo cortar um papel nessa finura. Não dá. Não tem como amarrar o papel dessa finura. Pô, pior que é mesmo. Eu também não dá. Tô falando, cortar já é difícil, imagina dar um laço. Imagina dar um laço nisso aqui. Trabalho sensacional dos nossos amigos e irmãos Charada. Essa daqui não precisa nem de carinho, mulher, Rafinha. Não precisa que você já sabe, né? Só pelo molde, não tem jeito. Mais um... Ah, essa também é bonito. É do baralho, velho. Essa vez de Serra Alta. Eu falei mais palavras, não, é baralho que eu falo agora. Serra Alta. Serra Alta. Rafinha. Eu esqueci o nome do chefe. A gente chegou a mostrar isso. Tem uma linhazinha. Posição em vídeo. É W.P. Pipas. Tem nome, ele parou lá com o nó lá. Linda demais. Uma das pipas que eu posso dizer assim é a reprodução mais perfeita da Lobo, por enquanto. É verdade. Sem desmerecer os outros. Não, tem outras, tem outras brabas também. Tem outras brabas também. Minha opinião. Sim. Eu achei que essa daqui foi uma pipa muito bem... Infelizmente, aqui, ó. aconteceu um problema na viagem, né, Rafinha? Acontecem problemas na viagem. Sim. E a gente perdeu um pedaço aqui do... Não, isso daí a gente depois pode fazer um ajuste, é uma coisa mínima. É, mas estamos mostrando aqui... Pega aquela lá, aquela lá. A vida do... Brini, quer liberar essas daqui, ó? Só pra começar a liberar a mesa, cara? Tem tanta coisa na mesa. Aqui, ó. Isso aí, ó. Essa daqui, Rafinha. Raia chilena, mano, Belote. Raia de combate, que a gente ganhou de presente. Belote. Ganhamos também peixinho original do Belote. Putz, é febre em São Paulo. É febre em São Paulo e já soltamos aqui semana passada. É um míssil. Isso daqui tá um míssil, filho. Vamos trazer mais nesse aqui no canal. Essa daqui eu vou ter que abrir. Essa daqui eu quero mostrar. O que que é? Essa daqui, Rafinha, eu soltei. Você não se adaptou muito? Um brilho? Eu me adaptei muito a essa raia. Ah, tá. Já sei qual que é. 100% fibra. É uma raia que lembra as raias de São Gonçalo de seda, só que no celofane. No celofane. O Rafinha não se adaptou porque é fraco. Não, eu achei ela um pouquinho mole. É muito mole. A Rafinha tá acostumado com a pipa um pouco mais dura. Eu gosto de pipa lenta. Não, pra puxão essa daí é ótima, filho. É porque o meu negócio é largada, só largada, né, filho? Mas não quer dizer que o Rafinha não vai se acostumar. Não, vou cortar muito com isso aí também. Porque a gente também não aprendeu, a gente não sabia soltar charuto, a gente não sabia soltar murcha, aprendeu. Sim. Então isso aqui vai ser um novo desafio pra nós aí em 2018. Essa de celofane aqui, meu irmão, é o bicho, filho. E vou trazer ela com ela aqui de uma vez, gente, ó. Ah, aquele jangadão, né? Essa daqui. Tu vai mostrar essas todas? Essa daí eu prefiro... Vamos botar isso daí em vídeo, Brenin. Essas daí a gente coloca no alto e vai mostrando pra rapaziada, hein? Isso aí é muito surpresa, filho. É muito surpresa? É muito desenho bonito, cara. É. Mostra só a primeira, só a primeira dentro do saco mesmo. É. Zé Carioca. Mostra só a primeira, então, pra galera ver. Zé Carioca. 100% fibra, rapaziada. Esse é o famoso jangadão. Esse daquele jangadão tem muito, Rafinha. Nossa Senhora! Esse aí o cara que não sabe soltar pipa bota isso no alto e vai deixar ele esticadinho, filho. Do quarto monte. Não tem jeito, mano. 100% fibra e com a nossa querida... Como é que o nome diz? Celofane. Celofane. Aí, mais uma do rastro aqui, ó. Essa daí é bonita, hein, cara? Ah! Será que... Parece uma homenagem ao passarinho dele que faleceu. Que que é isso, mano? Será que é uma homenagem ao passarinho? Pô, tem uma cabeça de coisa de novo. Tem aqui na parte de trás que essa daqui tá trabalhada, tá, Fih? Olha aqui a linha que o Rastafari fez, ó. Ih, é. Isso aqui, tá? Toda na linha, tá? Maneiro. Muito bonito, mano. Ó. Dura, hein? Parece um pouco. O Rastafari ele sempre impressiona com o peso das pipas dele, Rafinha. Olha aqui. É, é um treme-treme e um viagrado, mano. O cara é um artista do cacete, mano, que porra. Isso aqui é pílpico nunca visto no mundo. Ó a roncadeira, que doideira. Um trião, tá? É um cocô. É um cocô, isso aqui, velho? É o Paul. É o Paul. O joguinho do Paul. Não sei o que ele faz, velho. Mas esse cara... Putz, vou dar mais... Caraca. Ih! Caraca, que espetinho. Que maneiro que inventou, velho. Uma orelhinha. Essa aqui, infelizmente, molhou aqui em casa, tá? Pegou um pouquinho, né? Muito bem feita, Rafinha. E ele usa sempre... Ele sempre... Ele com medo da arva de envergar por lá, Rafinha. Ó aqui, ó. Isso é da nossa antiga, tá? Cara... Isso aqui a gente fazia em casa, Rafinha. Tu lembra? Sim. Coração traseira de seda, ó. Caraca, velho. Rafinha. Tem muita coisa ainda, meu amigo. Tu tá muito devagar. Ah, essa daí é do Rastafari. Pega essa que tá na tua mão aí. Putz, essa tá muito maneira. Essa tá demais, tá? Você caprichou. Caraca, velho. Essa que eu não tinha visto, Rafinha. Isso é foguete espacial, não é não? Essa é uma bíblia de foguete. Caraca, você tá muito maní... Eu vou te falar. Pelo formato, deve estar boa, tá? Será, Rafinha? Vamos testar isso aí em breve. Vamos testar. Você tem que testar, velho. O Rastafari sempre surpreende. Merece o terceiro vídeo, Rafinha? Ou tu quer finalizar aqui hoje? Você vai... Pô, eu acho que tu já falou tanto, meu amigo. Vai ter que fazer mais um vídeo, velho. Você vai falar, Rafinha. Caraca. Mostra só mais esse bolo aí. Pelo amor de Deus. Mas esse bloco aí vai ficar faltando esse gigantão ainda aí. Tem muita gigante. Mostrar só mais duas desse bloco aqui que a gente vai finalizar. Porque... Ah, não, Rafinha. Vou mostrar só mais um. O resto aqui vai... É especial, né? Vamos lançar em três dias seguidos, então, para a rapaziada não ficar preensiva. É, não ficar preensiva. Então, mano, olha esse recorte sensacional, Rafinha. Isso daqui eu respeito demais. Velho do céu. Muita gente não dá valor a um recorte desse. Esse tá demais. Acho que isso... Isso aí merecia tempo jogo, velho. Esse taco aqui, parceiro, nesse degradê, isso é difícil de fazer para varar, cara. Entendeu, velho? É complexo mesmo. Rafinha, será que dá para tu pegar aqui de novo? Ô, Brenin, dava bonito na tua mão. Agora tu botou no lugar escuro, velho. Ah, não, deve ter escurecido a... É porque o pessoal entende. Deu para ver, deu para ver, pô. Tu entende que isso aqui é um X? Sim. Ah, entendi. Tu tá querendo botar um pouquinho de distância. De distância? Aí, rapaziada, entendi, entendi. Quanto mais distante, mais... Mais destacado. Caraca, essa fibra está muito bonita, cara. Muito, 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 mano. Eu vou trazer aqui no canal, só para o pessoal não entender que às vezes não dá valor a isso aqui, só um pedaço do que os amigos meus fazem, Rafinha. Na parte do balão, certo? Acho que dá para trazer para a pipa também, que é o que o pessoal faz, só para o pessoal entender o que é difícil colar e fazer um desenho no taco. Sim. Muita gente olha e fala, pô, é um monte de quadrado colado. Não, mano. Tem um negócio por trás disso gigante, mano. Você precisa primeiro dividir o que você quer, tudo em quadradinho, você faz um planejamento. É um treco fenomenal, Rafinha. Vou trazer aqui... Na temporada eu vou trazer um vídeo desse. Certo? Então, rapaziada, espero que você tenha... Não, Brené, nem tem mais pipa que pega essas daqui, rapaz. Deixa o seu like sensacional. Dá para pegar aquelas pipas dali, cara? Se inscreva no canal. Puta, velho. Isso daqui, Rafinha, tem coisa guardada aqui atrás aqui. Fica para o vídeo de amanhã, então, tá bom? Fica para o vídeo de amanhã, certo, rapaziada? Você que não assistiu, tem um vídeo antes desse e vai ter um depois. Eu não sei como é que vocês estão assistindo isso, então assistam todos os vídeos, vai ficar tudo dentro da descrição, certo, rapaziada? Tamo junto, o bagulho é bom mesmo, inscreva-se no canal, deixa o like no canal, e vai tomar um pique, é nóis. Foi isso? Bora, Rafinha, tem mais coisas para fazer, velho. Tem que fazer xixi, vai lá, vai lá, pega a bexiga cheia. Faz xixi fora da tampa do vaso não, hein? Porra, velho, vai ficar gravando, julho. Não me salve, rapaziada. Tranquilidade no bagulho. Pipa combate é o perigo, eu falo e repito, bota tua pipa no alto, que eu vou acabar com o time, que eu corto e paro. Fatinho, deceba a rabiola. Sou o mestre do relo, corto mais de 100 por hora. É o perigo, é o perigo, as faixas pretas da pipa, só tem menor agressivo. É o perigo, é o perigo, pode até tentar a sorte, que tu vai ficar fodudo. É, rapaz! E faz o xixi, alemão, daqui não passa nada, a chilena tá estralando, mais de um ano guardada no puxão. Tu não aguenta, se liga no que eu te digo. É só olhar pro céu, que tu vai ver tudo caindo. Tá caindo! E é nóis!